Marcas já na tua agenda, à terça, é dia de E2. A função Clipping foi escolhida para o E2 Pro da próxima semana. Visitamos a exposição Alvalade debaixo de olho. Damos uma olhadela a um trabalho de relações públicas e comunicação empresarial. E não percas a entrevista com o Lino Nortelos, realizadora que recebeu o prémio Curtas de Vila do Conde e uma menção honrosa no Indy Lisboa 2013. Não percas o imperdível, às terças, na RTP2.